Fala galera, beleza com vocês? Deni Torres aqui mais uma vez. Você sabia que existem sites que mineram sem o seu consentimento? Existem sites que só pelo fato de você estar com a página do navegador aberto, ele utiliza o hardware do seu computador para minerar para o endereço da carteira de quem desenvolveu esse código malicioso. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Nem sempre esses sites vão deixar transparente que está minerando, porque eles podem minerar de forma de background, trabalhando em segundo plano. No caso aqui, eu consegui identificar por dois motivos. Primeiro que ele mostra que está minerando e segundo que eu tenho um monitor de atividades do meu computador que eu estou sempre utilizando, porque eu faço edição de vídeo aqui, dos vídeos do canal. Então eu estou sempre monitorando se estou com pouca memória, se o processador está sendo muito utilizado para poder fazer outras coisas. Enfim, deixa eu mostrar aqui para vocês então. Então esse aqui é o meu blog, denitorres.com. Para quem não conhece, convido vocês a darem uma olhada lá. Basicamente, eu posto lá também os vídeos do YouTube, pois o YouTube não divulga para todo mundo os vídeos, nem para todos os inscritos, nem todo mundo está com o seu sininho ativado. Então eu acabo divulgando lá no blog também. Aqui na parte superior do blog, tem a parte de propaganda do Google AdSense. Eu não sei se vocês já viram. Às vezes aparecem umas propagandas aleatórias e tal. E como o meu canal é de mineração, acho que a propaganda meio que... Opa, vamos botar aqui um software de mineração. Aí o que acontece? Quando você clica nessa página daqui, mas aí eu preciso te mostrar uma outra coisa. Eu tenho aqui um monitor de recursos. Ele mostra aqui a utilização do meu CPU. Então ele está ali trabalhando de boa, porque eu estou com um monte de aba aberta, trabalhando também outras coisas. Mas você vê que o processador ali está funcionando normal, né? Normal. Aí agora o que vai fazer? Eu vou clicar nessa propaganda que vai aparecer aqui, essa EO Finance XMR Miner. Vamos clicar nele. Aí ele vai abrir essa página daqui. Eu vou abrir aqui o monitor de recursos. E fico olhando ali a utilização do meu processador. O que é que vai acontecer? Ele vai lá para o talo. Depender do processador que você tenha. Se não estiver aí bem dimensionado no seu computador. Ele pode esquentar para caramba. E vir a danificar alguma coisa. Você não vai estar ligado na questão do monitor de recursos. No Windows é diferente. Você tem que abrir o gerenciador de tarefas. para você poder ver a utilização do seu CPU, da sua memória, a utilização do disco rígido. E simplesmente esse site aqui está dizendo que vai começar a minerar e já está. Vai subindo umas moedinhas aqui. Só que essas moedinhas não são minhas, né? A moedinha é do minerador. É do cara que desenvolveu esse malware aí que está minerando, utilizando o seu computador. Ele minera de uma forma ineficiente. Ele usa um navegador, né? Ou seja, o Google Chrome, Mozilla, Firefox e tal. Ah, rapaz, eu falando agora com vocês, eu até pensei aqui. Será que ele utiliza alguns navegadores que possuem esse bloqueio? Como, por exemplo... Vamos tentar aqui o Brave. Eu vou fechar aqui essa janela. Eu vou tentar abrir aqui uma janela do Brave. Para ver se o Brave bloqueia esse tipo aqui de código malicioso. Vamos ver aqui. E abrir aqui o site. E olha só... Ah, não. Ah, foi a mesma coisa. Brave também minera lá. Subindo as moedinhas e agora está começando tudo do zero. Até perdi aquelas moedinhas que eu já tinha minerado alguma coisa. Mas tome cuidado porque às vezes esses mineradores, esses malwares, eles abrem um pop-up e pegam o seu navegador e abrem um pop-up bem pequenininho mas é assim, é bem menor do que isso aqui. É um cocôzinho que fica, só um quadradinho branco que fica no cantinho da tela assim que às vezes passa despercebido. E aí você não está ligado nesse esparanauê e acaba usando o recurso da sua máquina para minerar criptomoedas para os outros. Vale destacar que o seu computador pode não estar preparado para poder esse tipo de mineração e de fato pode vir a danificar alguma parte do seu hardware. Então eu destaco isso. Sempre deixe assim a janela do seu gerenciador de atividades para você poder monitorar a utilização dos recursos do seu computador. Beleza, galera? Espero que essa dica aqui tenha sido útil para vocês de alguma maneira. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no canal, deixar aquele like. E valeu, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto